A segunda parte do jogo Darkwood, se alguém gostou do jogo é só seguir no link embaixo que tá na descrição do vídeo e vamos para a segunda parte. Esse jogo está sendo rodado pelo processador, não tem placa de vídeo, tá rodando pelo Core i5. Essa musiquinha sinistra é complicada, né? Tchau. Tiozinho está tentando escapar da cadeira E começou o jogo, agora vamos explorando o lugar para ver o que tem aqui de item para sair pegando E tentar sair daqui também Aqui é só clicar e colocar ali no inventário, clica, põe no inventário Se movimentou ele, ele já sai da opção de pegar e ir buscar Se nós temos o lockpick Não temos nada aqui Para fora Aqui está bem fechado Vamos apertar o tab aqui, vamos ver o que tem de item Tem um lockpick, vamos abrir aquele baúzinho Está carregando Esse porãozinho aqui no chão, vamos clicar nele e ver se nós conseguimos abrir Lockpick Estragou Nós temos a lanterna e uma pá Então essa pá aqui nós vamos usar para arrebentar a porta Se vocês notarem ali tem uma barrinha vermelha, toda vez que vocês usar essa pá, ela vai diminuindo Quando ela zerar embaixo já fica útil, não tem como vocês fazer mais nada com ela Então como que nós está com ela na mão nós vamos arrombar essa porta agora Mais uma Mais uma E mais uma E mais uma Olha, vocês olharem a pá Já usou toda ela, então não tem mais utilidade nenhuma E aí Vamos ver se ele voa, vou inventar aqui E aí Vamos para fora E aí Vamos para fora E aí 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 E praticamente o mesmo cenário do primeiro E aí TAMU SOMPLET ILL E aí 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 Vamos arrastar ele, então para vocês arrastar você põe a bolinha em cima do baú ou do armário, clica com a direita do mouse, vai abrir duas opções, você pode buscar ali dentro ou o Drek quer agarrar e puxar ele. Vamos aqui mais próximo ali ó, Drek, puxa. Esse daqui é bom para você puxar porque você não sabe se tem alguma coisa por trás aqui ou não. No caso teria a porta né. Vamos entrar aqui e ver o que tem. Tem um gerador de energia, provavelmente vai precisar de uma bateria ou de algum combustível. Só que para isso vai ter que explorar o jogo para achar essa bateria ou combustível para pôr ali. Está carregando ali o baúzinho. Encontramos um pedaço de madeira, que é o que parece, e a gasolina. Põe a setinha em cima, clica à esquerda do mouse, vai aparecer uma gotinha. refil. Clica na direita, ele vai encher, você vai ver a barrinha lá embaixo carregando. Vamos pôr tudo aí e deixar gerar energia. Aí, prontinho. Vamos dar um start aqui. Voltou a funcionar todas as energias do local. Ficou melhor para procurar as coisas. Estranho, não é? Vamos ver o chão aqui, não sei o que é. Estranho, não é? Não sei se vocês notaram aqui, lá em cima tem um código né, aqui embaixo tem um balãozinho Mostrando aqui uma sequência de números, eu não sei se é do corpo que está falando, então é 48,92 Vamos bater aqui 48,92 Então é bem simples, vamos dar um confirma É, destravou, só que ele não quer entrar para dentro, vamos pegar aquela madeira, ver o que dá para fazer Esse pedaço de pau aqui, vamos ver se ele usa Pronto, então vocês vão ter que usar aquela madeirinha para arrumar aqui Para vocês acharem é TAB Vai ficar do ladinho aqui, até selecionei o corpo de volta aqui, tem a lanterna aí Como que nós arrumamos ali, acho que não vai precisar mais por enquanto da madeira Forçada aqui, olha o que que tem Na verdade esse rumbo já apareceu Zumbi ali, eu não sei o que que é Eu vou morrer aqui Eu vou morrer aqui Não, tá bom Ai tá, velho Ai tá, velho Ai morre, fila da puta Ai morre, fila da puta Matou Por pouco nós não ia para o palco esse cara, hein Pintinho de borracha, vai precisar de vida E esse pato agora Então o negócio aqui já complicou, já estamos com a vida abaixo Eu não sei onde vai encontrar vida nesse negócio Que bruja Quem o cinto não vai encontrar Eu não sei onde vai encontrar E agora que eu vou trabalhar Que bravo Que bravo Que bravo Que bravo Que bravo Que bravo Não sei onde vai dar Que bravo Que bravo Que bravo Me por exemplo Já sei o que fazer o que pegar lá Matou ele Sem chance Matou faz parte do jogo, não sei, estou vendo agora esse jogo Essa parte que ele está passando Você viu que não deu nem para reagir Ele está ajudando Esse som é tenebroso demais Começou o capítulo 1 Aqui já é um lugar diferente Pelo menos vai ser o mesmo esquema, tem que achar combustível e ligar o gerador Não sei porque que é isso, esse forninho Aqui tem umas perguntas para vocês responderem Se passar a bolinha vocês vão ver Vamos examinar Bom, já usou a primeira, vamos para a segunda Olhar alguma coisa Vamos fazer Alguma coisa para dormir Olha, já usou a primeira, a segunda, vamos para a terceira Vamos ver 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 Se vocês acharem o mapa é o M O ponto vermelho que vocês estão vendo É a casa onde nós estamos Provavelmente aquele X é onde nós temos que chegar Só que nós não temos orientação nenhuma Tem que ir pelo rumo Mas por enquanto nós vamos explorar aqui dentro Deve ter item escondido por aqui e nós não sabemos Uma mesa Não importa Uma mesa Tem algumas coisas aqui dentro A corda Álcool 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 de novo Um livro Aqui ela provavelmente Livro de cogumelos... Vamos fazer alguma receita de cogumelos para ficar meio alucinógeno... Só pode! Aqui é uma armadilha, ele está desarmando... Não sei se não é pego... Não... Pegou? Escreta o metal... Vamos ver para que serve aquilo ali... Mais um armário... Sinaiu... Não sei o que é isso daqui... Não sei se é um papel... Não sei se é uma foto... Vamos ir! Vamos lá! Vamos ver se é que se é um inventário... Deixe eu entrar! É, daqui nós já temos com o... Vamos deixar ali! Vamos ter que encher muito... Vou dar um ESC para sair. Mesmo esquema, se chegar próximo aqui, põe a bolinha, direita do mouse, a mãozinha, ele vai segurar. Ele arrasta esse armário. Vamos dar uma olhada naquele barracãozinho lá fora. Aqui tem uns negócios aqui, acho que... Murchrons. Os seus cogumelos que ele vira aquele livro. Você já sabe, se ver esses negócinhos, pode ir pegando. Vai servir para alguma coisa no final. Temos fósforo, não há tocha. Já está até usada já, não sei se vai servir. Fósforo. Vamos ver se combina ali, combinou. Então galera, mais um gerador. Tem combustível ainda. Tem uma melhorada já. O que nos resta agora... Vocês viram esses negócinhos fazendo esses barulhinhos? Escuta aí. Passei os cogumelos. Vamos pegar também. A gente pegou. O único lugar que tem para fazer algum tipo de mistura é aquilo ali. Depois ele estraia. Vamos pegar e... Vamos clicar aqui. Olha os cogumelos mesmo. Só ele que está destacado aqui. Então vamos clicar nele uma. Vocês podem ver que está carregando a seringa. Mais uma. Então vai ter que encontrar mais dele lá fora. Então como que nós não temos orientação de... De caminhar, se nós olharmos aqui, olha. Vai ter que se orientar mais ou menos pela... Pela porta aqui, olha. Onde nós estarmos aqui. E tentar andar reto para frente para ver onde vai chegar. Se vai chegar naquele... Nesse X aqui, olha. Deixa eu clicar para ver se dá para marcar. Não tem como marcar não. A orientação nossa é a porta e reto para frente. Então nós vamos sair daqui. Por enquanto vamos dar uma... Desbilhotada aqui em volta. Eu acho que aqui deve ser algum tipo de reservatório para você guardar combustível. Não sei. Deve parecer. Mais outro container. Agora vamos ter que achar o código. Não sei se vocês notaram aqui em cima. Aparecer uma... Mais de proteção. Eu acho que nós temos que procurar um abrigo. Não pode ficar andando muito no escuro, não. Não pode ficar andando muito no escuro, não. Então vamos tentar ir para frente. E vamos ver se nós chegamos lá naquele X. Vim com o M do mapa. Esses negócios que vocês estão vendo que vocês pisarem, se não me engano, são tóxicos. Não. Tem o uso que estoura. Não. Olha. Ele ficou envenenado já. Já lascou o jogo. Vamos andando aqui e ver se nós encontramos aquele X lá. Sempre se orientando pelo mapa. Os cachorro latindo aqui. Está sem nada, vamos ver o que vai ter para se proteger. Nada, nada, nada. Nem uma arminha, nada. Que lado vai? Nós estamos subindo aqui para ver se chega no X. Deve ser por aqui. Já tem um bicho ali e não tem como nós ir para frente. Não tem armamento para matar ele. Aqui já encontramos alguma coisa. Aqui é o ponto que ainda está, é esse daqui. Vocês viram que no começo apareceu uma mensagem. Se vocês não viram vocês voltam o vídeo que vocês vão ver bem no canto direito. Então provavelmente o que está procurando está por aí. Mais uma armadilha. Deixa eu ver se ele está pegando isso daqui. Tem quatro. Vamos ver se nós conseguimos armar ele para pegar alguma coisa. Enquanto eu vou fazer um bicho ali. Vamos ver se ele está pegando. Tem uma caixa aqui. Olha, madeira. Mais um naiu. 14. Bandages, daqui é para vocês se machucar ou se atacar, eu espero que vocês usem ela para recuperar a vida, para não perder a mão. Tem aquela opçãozinha de novo. Mais uma armadilha. O certo é que se vocês encontram alguma casa assim é bom pegar e já entrar e fechar a porta, vocês não sabem se pode ver algum bicho daqui e queria atacar vocês. Cogumelo, carregando cogumelo, olhadinho no mapa. O ponto é esse daqui mesmo. Chegou aqui vocês começam a explorar o lugar. Não entendi, parece que é para fazer uma troca, né? Lockpick, ela está precisando disso daqui. Tirar daqui, esses negócios que nós não usamos. Auto armário, aquela mesma opção. Direito do mouse, duas opções, escanear ou verificar. Combustível, cigarretes, combustível é bom. Daí nós voltamos naquela casinha, se acabar a energia, não tem combustível. Vamos fazer o seguinte... Aqui dá para deixar fora. Tirar essa garrafa, vou deixar aqui. Tem esse daqui. Cigarra usada. Mais fósforo, vou pôr 12. Então, segura direito do mouse. Puxa, traz ele mais para frente. Segura, e travou. Agora ele solta e vamos para o outro lado. Mais cogumelo. Examinamos. Entramos. Então, galera, vou terminar aqui essa primeira parte que eu achei que era a segunda. É a primeira vez que eu estou jogando. E daremos continuidade no outro vídeo, tá? Tchau.